O incêndio que aconteceu ontem à noite aqui na rua Mato Grosso foi devido a uma discussão familiar mas mesmo assim o que aconteceu foi terrível pois a casa ficou totalmente destruída estou aqui dentro no que restou e com muito cuidado porque pode vir a desabar ali era o local do guarda-roupa onde as roupas da dona Edileuza estão todas destruídas não sobrou nada de roupas esse aqui é as roupas dela essa é a situação das suas roupas não sobrou nada a dona Edileuza ficou sem suas roupas aqui era o fogão da dona Edileuza ainda tem ali feijão cozido aqui era o seu armário de mantimentos queimou tudo o incêndio foi tão forte o fogo foi tão feroz olha onde era o banheiro estourou a pia, estourou o vaso sanitário um perigo mesmo o corpo de bombeiro chegou conseguiu conter nesses dois primeiros cômodos mas detalhe esses dois primeiros cômodos era a residência da dona Edileuza a parte de trás da residência estava vazia porque seu filho tinha acabado de se mudar no mesmo dia então tudo que a dona Edileuza possuía estava nesses dois primeiros cômodos e foi destruído você pode ver pelas imagens fica aqui o apelo também para a população cacoalense caso você tenha como auxiliar a dona Edileuza nessa recuperação para que ela possa recuperar as suas coisas recuperar tudo novamente você pode colaborar através de apoio ajudando até mesmo pela KTV você vai levar a sua ajuda o seu apoio lá dona Edileuza possui aqui nos fundos desses cômodos que pegaram fogo uma casa pequena que estava sendo construída pelo seu esposo de alvenaria mas está sem contrapiso sem janelas e sem porta e após esse incêndio fica meio complicado porque ela perdeu roupa perdeu geladeira geladeira nova com apenas um mês de uso mais ou menos e para reconstruir tudo novamente leva certo tempo caso a população queira apoiar e ajudar nessa retomada fica aqui o apelo para você cacoalense Bom, tivemos duas ocorrências de incêndio aqui no município de Cacoal o primeiro foi numa residência onde queimou a sala e o quarto o bombeiro agiu rápido chegou rápido lá no local e conseguiu debelar o incêndio e não deixar que o fogo destruísse toda a residência segundo informações populares talvez o incêndio tenha sido provocado pela filha através de discussão com pessoas da família mas são situações que devem ser apuradas pela polícia civil aqui do município de Cacoal Bem, o fogo foi muito forte mesmo o pé de jambo aqui do vizinho ficou todo sapecado a antena ali agora só ficou aquele ferro que sobe não tem mais antena queimou tudo a antena do vizinho foi muito forte mas aqui tem uma casinha que estava sendo construída pela família conforme sobrava um troquinho a família ia construindo ela está assim olha sem janelas sem portas sem contrapiso para construir agora vai ficar um pouco complicado porque a família perdeu tudo para terminar finalizar a construção e comprar os móveis de novo vai ficar muito pesado para a família mas caso a população queira ajudar um saquinho de cimento dois saquinhos de cimento eles podem fazer o contrapiso e depois adquirir as janelas as portas e finalizar a construção e já ter onde habitar uma das filhas que está acolhendo toda a família que está acolhendo que está acolhendo a família a família que está acolhendo Obrigado.